Olá, eu sou a Beatriz. E eu sou o Luíde. Nós somos alunos do primeiro ano. Hoje estamos aqui para contar sobre o cardápio de junho do Colégio São Luís. Neste mês temos duas celebrações especiais. A festa junina e o dia de São Luís Gonzaga, patrono do nosso colégio. A festa junina é a lenda tradicionais, danças, músicas e brincadeiras. Tem um cardápio com sabores típicos dessa época. Como milho, alimento sagrado para as culturas indígenas. E muitas delícias feitas com ele e com sua farinha. Vocês sabem por que celebramos a festa junina? Nós aprendemos que sua origem está ligada a festas de culturas bem antigas. Realizadas na Europa entre a primavera e verão. Para comemorar a colheita do trigo. Tempos depois, essas festas passaram a homenagear alguns santos. Como São Pedro, o Santo Antônio, o São João. E para nós do Colégio São Luís, São Luís Gonzaga. Que é o nosso santo padroeiro. Aqui na América, o trigo foi trocado pelo milho. E comidas preparadas com ele. Como a pamonha, o milho cozido, o mungonzá ou canzica. Bolo de milho e outras delícias. No dia 21 de junho, comemoramos a festa de São Luís Gonzaga. Com 14 anos, Luís Gonzaga decidiu entrar para a companhia de Jesus. Deixou seus bens e a vida nobre para seguir Jesus Cristo. Nos caminhos da fé e da caridade. A sua vida foi tão especial que ele foi reconhecido como um santo. Ele é o padroeiro da juventude. E conhecido pelo seu amor ao Deus e ao próximo. Sua vida é uma inspiração para jovens e adultos para fazer um bem. Especialmente aos mais pobres, doentes e abandonados. São Luís era italiano. Por isso, no cardápio de junho, teremos comida da culinária italiana. Como arroz quermoso, polenta, nhoque e palio italiano. Quer saber o que será servido no cardápio de junho? Acesse o site do Colégio São Luís na página de alimentação. Desejamos um ótimo mês e ótimas celebrações. Viva São Luís! Papará nha, pa, 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 pa Música Música